o salve galera bem-vindo aqui a mais um vídeo e hoje eu vou tá explicando para o pessoal que não sabe o que é o opl e tem dúvidas é não sabe como usar o sistema nem sabe para que que realmente serve o opl é uma pessoa completamente leiga e o porquê que eu tô fazendo esse vídeo eu tô vendendo alguns memory cards aonde eu já deixo com o sistema do opl né já funcionando 100% vou tá ligando aqui o meu ps2 para que vocês possam estar vendo melhor certo então o que acontece eu tô vendendo o memory card já com o opl e alguns eu coloquei mais jogos o pessoal acha que realmente tem jogo dentro do memory card galera o memory card é de 8 megas não cabe nem uma música aqui se duvidar então os jogos eles vão onde eles vão no pendrive esse aqui é um pendrive de 8gb que está com alguns jogos que eu vou mostrar para vocês mas primeiro vamos entender o que é o opl vou pegar aqui o controle galera o opl ele é um programa que fica no memory card quando eu coloquei o o opl mais jogos são saves não são jogos mesmo propriamente dito então nós temos aqui ó o opl esse daqui é apenas o atalho o programa mesmo é um boot o boot fica aqui embaixo ó então por isso que eu recomendo que vocês não apaguem nenhum dos dois arquivos tanto a pasta boot como aquela pasta opl certo o o memory card que vai para vocês é exatamente assim ele tem apenas o boot e o opl então esses são os memory cards que são vendidos certo tem aqui ó o pl vazio o pl e jogos no caso jogos são saves certo esses são os memory cards vendidos então você vai receber o memory card assim né você vai receber o memory card assim beleza você vai colocar no videogame certo eu vou até tirar esse daqui ó que esse daqui é o memory card que já foi vendido eu vou levar ele amanhã tá então vou deixar aqui o memory card tudo certinho e você vai receber o memory card você vai colocar no videogame galera vocês vão vocês vão tom o videogame desligado a primeira coisa que vocês vão fazer é segurar r1 e r2 ao mesmo tempo segurar os dois e ligar o videogame ó vou segurar os dois liguei o videogame tô pressionando ainda isso com o memory card conectado aqui ó no slot 1 certo perceba que já deu um brilho a mais na tela e agora sim subiu o programa do opl a gente já pode soltar os dedos aqui dos botões e navegar que está normalmente aqui no sistema do opl né se vocês quiserem mudar alguma coisa aqui poderia estar mudando mas isso aqui já é mais para alguém avançado né vou apertar o start aqui ó vou baixar a tampa eu vou fechar a tampa aqui ó e como vocês podem ver o programa está funcionando 100% mas não tem nenhum um jogo porque o jogo fica aqui ó na usb games vou colocar agora o pendrive para que vocês vejam o pendrive ele precisa ser preparado para esse sistema tá não é um pendrive que que a gente simplesmente coloque aqui com jogos ele vai rodar né deixa eu colocar um outro aqui eu não lembro qual que é o pendrive o pendrive o pendrive é um trabalhinho para colocar o memory card o pendrive mas como vocês podem ver já carregou todos os jogos que eu tenho no pendrive que é um pendrive de 8 gigas então galera vou mostrar aqui para vocês aqui não tem nenhum disco aqui dentro tá não tem nenhum jogo então eu vou com o pendrive conectado vou apertar o x vai aparecer aqui algumas descrições que eu vou estar mostrando mais para frente para vocês vou apertar o x de novo isso com o memory card e o pendrive conectado pendrive já com jogos que eu vou mostrar para vocês no pc daqui a pouco como é que ele tá funcionando lá esse vídeo que vai ser um vídeozinho mais é para pessoa que não sabe nada do opl que é uma pessoa completamente liga então fechei a tampa esse daqui é o debug de cores mesmo que todo esse processo de cores identificou uma etapa então sempre que trabalha em uma cor é incompatibilidade com o jogo jogo está corrompido o jogo não funciona geralmente trava numa tela branca contrava na tela branca pode ser que o jogo corrompeu ao passar para o pendrive ou tudo mais como vocês podem ver o jogo o jogo tá funcionando aí ó 100% lembrando galera não tem nenhum cd aqui dentro estou rodando pelo pendrive isso aqui é para mais para console que não possui leitor ou que estragou não funciona mais o leitor então essa é uma solução bem viável mesmo o jogo funciona perfeitamente ó vocês podem ver eu vou poder estar jogando normalmente ó já fui para a tela do jogo porque esse meu memory card já tem os saves quando eu coloco com jogos é os saves tá é que tem alguns saves que já acompanha pessoal geralmente pede para salvar algum jogo eu vou lá e salvo por isso que eu coloco com jogos mas não é que acompanha o jogo acompanha o save enfim eu acredito que vocês estão entendendo então galera seguinte game funciona perfeitamente como vou mostrar aqui para vocês ó eu concordo com vocês eu vou encerroi eu vou te dizer eu vou te dizer Você sabe o que fazer, Caller. Comprei. Sleap em ruas. Bravo 3, eu já tinha um monte de hústas passando a posição para o quarto. A PSA vai, você pode ver em um segundo. O que é isso? Bom galera, quando vocês quiserem trocar de jogo, eu recomendo vocês apertarem os 4 botões de cima, os botões de cima Start Select, deixa eu ver, eu vou conseguir, olha lá, consegui, esses controles paralelos são bem terríveis mesmo, ele volta para o menu do OPL, vocês podem estar ligando e desligando também normalmente sem problema nenhum, esse aqui é um pendrive de 8GB e ele tem 7 jogos, então é um pendrive bom para esse sistema, tem o Resident Evil Code Veronica X no caso, tem esses outros joguinhos aqui embaixo, vou colocar o Resident Evil para que vocês possam dar uma olhada também, Vamos esperar Então é para isso que serve o OPL, certo? Essa é a função dele, é carregar os programas e fazer uma espécie de um atalho para você puxar o jogo que está no pendrive para o Playstation 2, é como se fosse um atalho de arquivo, Lembrando vocês que não possui nenhum jogo na parte de dentro do console, certo? E está aí, o jogo funcionando perfeitamente Só vou esperar entrar um pouquinho ali no jogo para eu mostrar para vocês os detalhes do pendrive Acho que é o X, o Start Start Start, nova partida Beleza galera, mostrei para vocês que os jogos funcionam perfeitamente, como voltar para o menu e tudo mais Vou desligar aqui o console, vou pegar aqui o pendrive, colocar no PC para mostrar para vocês como preparar o pendrive Só voltar ali Bom, estou aqui na tela do computador Na descrição eu vou deixar um link para vocês baixar essas pastas que tem aqui Que é a pasta arte, pasta CD, pasta DVD Eu vou deixar na descrição um link para que vocês possam estar baixando Inclusive eu estou já subindo o arquivo aqui Já estou fazendo aqui o upload dele, como vocês podem estar vendo ali E até a conclusão do vídeo, até eu postar e esse link já vai estar no ar Beleza Vou espetar aqui o pendrive no computador A partir do momento que eu espeto, a primeira pasta que abriu é justamente a pasta que eu estou colocando na descrição para vocês Aqui na pasta eu tenho CD, que são jogos de menor que 600MB Então são jogos que vão na pasta CD, esses jogos menores que 600MB vão na pasta CD, certo? Esse aqui, se não me engano, tem 400MB Aqui tem 200MB e aqui tem 200MB também, certo? Quando o jogo é maior que 600MB, por exemplo, o Black que tem 1GB e 700MB mais ou menos Ele já vai aqui na pasta DVD Então aqui na pasta DVD a gente tem o Black A gente tem o Resident Evil Code Veronica X Esse Lego do Star Wars, como vocês podem ver, ele já tem 680MB mais ou menos 627MB Então ele já vai na pasta DVD Beleza, aqui é o que eu vou deixar para vocês lá na descrição, tudo certinho Eu vou mostrar um negocinho legal para vocês Eu vou fazer um vídeo já mais específico disso, né? Mas eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês Como a gente pode estar colocando as capinhas Deixar bem bonitinho o sisteminha do OPL Eu vou aqui nas minhas pastas mesmo, né? Onde eu já tenho os programas Eu tenho OPL Manager Que vai deixar o pendrive mais bonitinho Vou colocar aqui como não, ok Ele achou uma pasta, mas eu vou procurar manualmente Vou aqui em ferramentas Deixa eu ver aqui, configurações Mudar pasta Nesse caso, eu vou procurar a pasta que é o meu pendrive ESD-PS2 Então eu vou clicar nela Vou colocar um ok E guardar Aqui ele achou umas ISOs que estão com um nome ruim Bom, enfim, isso aí depois eu vou explicar em outro vídeo Vou vir aqui em arquivo Atualizar a lista É bem complicado mesmo Estou aqui em início Gerenciar a arte Aqui vai ser manual Baixar a arte Eu vou vir aqui Iniciar Vou ver o que eu vou conseguir fazer Mas depois eu vou fazer algo mais explicativo Baixou algumas artes, beleza De alguns jogos Vou colocar aqui ok E vou fechar o programa Isso aqui eu vou fazer depois para vocês Bem passo a passo Só estou mostrando mesmo Para que vocês possam ver Então, exatamente aquilo que eu mostrei para vocês Na tela do computador É aquilo que vai estar na descrição, certo? Se vocês querem baixar as capas Fazer tudo bonitinho Eu vou fazer um outro vídeo explicando Vou lá Vou remover o pendrive com segurança Ejetar o PS2 e tudo mais O hardware já pode ser removido com segurança Tenho aqui novamente o pendrive em mãos Vou colocar aqui no PS2 Está bem difícil colocar aqui nesse PS2 Está entrando bem apertado Bom Vou voltar Vou voltar aqui no AV Outra coisa que me perguntam bastante Eu tenho Vai funcionar em qualquer videogame? Vai funcionar em qualquer videogame? Deixa eu ver aqui esse meu videogame Como é que está Eu acho que esse meu videogame funciona É um videogame bem 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 zoado mesmo Como vocês podem estar vendo Ele até tem leitor Não lembro como é que ele Eu acho que ele não está funcionando Porque o leitor está travado Vou estar trocando aqui Será que vai funcionar no meu PS2? Galera Eu estou vendendo o memory card Que funciona em qualquer PS2 O pendrive Eu já vendi todos praticamente Só estou com esse meu de teste Mas qualquer coisa eu posso estar fazendo E vendendo também Sem problema nenhum Só precisaria estar comprando aí Um pendrive para estar fazendo o sistema Então, eu estou trocando de PS2 Como vocês podem ver Estou trocando aqui Troquei Agora eu estou com o PS2 Completamente desmontado Sem CD Sem nada Vou fazer o mesmo esquema Ligando Segurando aqui os dois botões Vou ver se vai subir de primeira O OPL Já subiu de primeira Deu aquela tremidinha na tela A gente já pode soltar aqui os botões Agora a gente vai lá na pasta Onde nós temos USB Games E como vocês podem ver Nós já temos a arte Tudo bonitinho Fundo do jogo E tudo mais Então é para aquilo Que o programa serve O OPL Manager Serve justamente para isso Para baixar automaticamente As capas Do jogo Aqui nós temos Algumas screenshots Embaixo Aqui a gente poderia colocar Alguma descrição Vou voltar aqui Lego do Star Wars Nós já também já temos As capas Tudo direitinho Aqui algumas partes Do gameplay Coffee Nós já temos ali A arte Tudo bonitinho Black Black nós também já temos A arte Olha lá o screenshot Onde eu falei para vocês Que algumas Informações do jogo Algumas cenas da gameplay A SNES Station Eu ainda não testei Mas é um emulador De Super Nintendo Temos aqui O Crash Cortex E o Agente Hugo Português BR Já não vou testar por agora Vou colocar aqui A cofre Para a gente estar testando Caso seja necessário Se vocês não gostam Nessa depuração De cores Da tela Também é possível Estar tirando Estar removendo Mas não recomendo Porque se ficar Só na tela preta Você não vai saber Se o jogo funcionou Ou não Pelo menos aqui Se parar em alguma Das cores A gente pode estar Pesquisando E ver qual é o problema Da nossa ISO O problema que aconteceu Ao passar ele Para o pendrive Poderia ter travado No verde Mas não travou Apareceu tela preta Significa que o game Já está funcionando Como vocês podem ver Eu já troquei De videogame E funciona normalmente Então essa é a função Do OPL Bem mastigadinho Para vocês Bem certinho Mesmo Certo Vou voltar lá Para o menu Ver se eu consigo Né O problema é que Esse controle Está bem Terrível Eu não consigo mais Por conta que Ele é paralelo De baixa qualidade Bom galera Esse foi o vídeo Que eu queria trazer Para vocês O PL Para que serve Como funciona Bem passo a passo Caso vocês queiram Comprar o memory card O link também Vai estar na descrição E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Valeu e fui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau